Salve família, em M.C. Capela na voz Número em casa original Uns tempens, só pra relembrar Vamos de música nova primeiro Tipo com, ó, ó Vivo por mulher dinheiro Vou acertando no eu E a fama de cachorro se espalha Entre o inferno e o céu Vou fazendo meu papel Capesendo no clube dos canalha Vivo por mulher dinheiro Vou acertando no eu E a fama de cachorro se espalha Entre o inferno e o céu Vou fazendo meu papel Capesendo no clube dos canalha Eu não sei se é defeito Sei que ninguém é perfeito Eu confesso, eu não peço Pro diabo amar seu pão Eu tentei fazer direito Mas eu sou um pouco esquerdo Sem amor, sem pudor Sem sentimento e calcinha no chão Vai, não liga e não chora Nasci pra ser sozinho no mundo Amor não se implora Não me finge porque não me ludo Minha mãe deu conselho E de um parceiro homem de família Tante as mulheres como você Que é que tá de sua filha Já tentei mudar Sou cachorro e seu notório E se for o caso Minha filha sofrer vai ser meu purgatório Vivo por mulher dinheiro Tô acertando no eu E a fama de cachorro se espalha Entre o inferno e o céu Vou fazendo meu papel Te apresento o clube dos canalha Ela tira a roda, ela tira a roupa Nós é só uma coisa bancária Nós é a panta Que banca, banca, banca Bancarás, bancarás, mercenária Eu tô de rolé Na minha facé Onde só tem louco E ninguém dorme É assim que é Não é mulher que eu tô de honete Eu vou no toque Amarulama com a pomara Lá na mente é marote Na garagem Amarulama com a pomara Lá na mente é marote Que é soroaki Tem que que tem ruim Passo de divertir Diverte com hachi Meia já acredito Que tem coisa da vida Vai rolar Vai rolar do it E nós tira a roda Ela tira a roupa Nós é só uma coisa bancária Nós é a panta Que banca, banca, banca Bancarás, mercenária Eu tô de rolé Na minha facé Onde só tem louco E ninguém dorme É assim que é Não é mulher que eu tô de honete Eu vou no toque E nós tira a roda Ela tira a roupa Nós é só uma coisa bancária Nós é a panta Que banca, banca Bancarás, bancarás, mercenária Eu tô de rolé Na minha facé Onde só tem louco E ninguém dorme É assim que é Não é mulher que eu tô de honete Gente, eu vou no toque Vem, bandida, comigo que é vida Vai andar só de revente Te ter de captiva Vem, bandida, comigo que é vida É só de uísque e caviar Casa com piscina E talvez você se toca que eu sei que tu gosta de colar com o bonde Sei que não existe na área VIP Que é uísque de monte Mas se transforma por filha salando Ou não brilha em nenhum pacto no bolso Vale pra você, tu pega um ID Pra me ligar e me dar de novo Você que gostou, você que apaixonou Disse que me ama Pensa que me engana Eu sou seu juiz, um moleque bandido Caçador de novinha Sentiu a pressão, tu quer condição Então cola na minha Caralho, moleque, vai! Vem, bandida, comigo que é vida Vai andar só de anete Te ter de captiva Vem, bandida, comigo que é vida É só de uísque e caviar Casa com piscina Não mexe com o nosso bonde Que o nosso bonde é bolado Fechado, agora você salve Mesa aí pesadão pra vocês aí Doug, Kamikaze, MC, cara, pera Aguarde o meu cuidado, hein? Tá todo lá Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!